Aqui no canal Elite Games, rapaziada Tamo de volta aqui com o canal E rapaziada, hoje eu tô aqui com The Spike É um jogo de vôlei aqui, rapaziada Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Eu tava fazendo uma série de 10 vídeos, mas não tava dando aquela série E rapaziada, bora começar essa série aqui E essa série eu vou terminar, hein É pequenininho os capítulos E cada vídeo a gente faz um capítulo e a gente termina rapidão Bora que bora, eu já vi esse jogo Mas eu queria trazer pra vocês, espero que vocês gostem É um jogo de vôlei Mas eu sou mais fute, rapaziada Mas eu tô trazendo esse jogo de vôlei, espero que vocês gostem Bora lá Você pode mudar o modo de jogo na definição sempre que quiser Modo manual, modo manual Oi, agora que está em seu... Aí, é 100% em português, hein rapaziada Isso que é o bom Oi, agora que está em seu uniforme, com certeza Que se enquadre com papel Vamos começar por... Vamos começar por aprender os movimentos básicos Você pode se mover com o joystick de esquerdo Quer experimentar? Tá aqui esse movimento Muito bem, isso foi muito bom pra sua primeira vez Vamos aprender Se aproxima da rede Em seguida segura e libera o botão de escudo para bloquear E você pode usar o botão de asa para a preparação de spike Uma dica para bloquear Quando mais você segura o botão, mais asa você salta E durante a preparação você pode se mover com Para o controle da distância Para o controle... Controlar a distância facilmente Aqui... 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 O que ele tem que fazer? Preparação de spike Começa a preparação de spike Ah tá, muito bem Tão suave Agora vamos tentar aguardar de spike Após a preparação de spike Você pode pressionar o botão de novo no ar Para fazer um spike Vê aquela bola lá Quer tentar acertar nela a vez? Vamos pedir Quanto mais perto da bola está Na frente Mais você consegue bater ela na vertical E use para controlar a sua distância Quanto mais perto da bola está na frente Ela foi meio fraca assim Não é por nada não Muito bem, está pegando o jeito A bola estará se movendo em uma parte real E por isso será muito mais difícil Agora devemos tentar trabalhar com o sede Pode receber a bola Pressionando o botão de escudo Assim que estiver na área da bola Irá pousar Receba a bola Assista o lançamento do sede E faça um spike nela Não se esqueça de manter a distância do sede Tá, manda Vai Ah, calma Estou pegando o jeito, rapaziada Oh meu Deus Agora peguei Já era Não peguei não Pressione o botão Pressione o botão para receber Pressionei Levantou Já era Ah, fala do homem Ah, vou ter que fazer oito vezes daqui, rapaziada Então bora Rapidão aqui Levantou De novo Já era Acalmou Cinco Essa foi mais Michuruk Hein Mas foi boa Boa Seis de oito Mais duas Aí Ganha até o negócio ali Já recebi de novo Já era aqui Vai acabar agora Será bem difícil diminuir o tempo para o sede Se nenhuma parte real Mas você nasceu para isso Por Vai conseguir logo na primeira tentativa Por último Vamos dar uma olhada Ao serviço Existem serviços básicos Serviços Fluorite Em salto E serviço Spike Mas serviços Spike são difíceis Então vamos apenas aprender o serviço básico E o serviço Fluorite Em salto Por agora Serviço Fluorite Em salto básico Tá Serviço Serviço Ai Boa Agora é só servir aqui Toma Esse daqui Legal E com isso As técnicas de filamento estão terminadas Estou surpreendido com a facilidade Com a perfeição De sua primeira Tentativa Estou gostoso Por ver como você joga É tudo por hoje Bom trabalho Valeu Você pode melhorar As abertas do seu jogador Usando o botão de treinamento Rapazado Vou atualizar aqui Eu não sabia Mas vou atualizar aqui E já volto com vocês Recompensa de manutenção de serviço Está bem Bora aqui no treinamento Você pode atualizar ou personalizar As habilidades de um jogador Bem como definir um jogador inicial Na janela de gestão do jogador Depois quanto mais a classificada do jogador Maiores as asas estatísticas Máxima E maior o custo de atualização Está faltando recluto Aqui Tem um 10 Não tem um nada Só esses 3 aí por enquanto Está bem O modo de história Permite que você avance pela história Pode avançar na história E preparar-se para o concurso Eu já fiz o tutorial Aqui Escola secundária de Habit Partida de treinamento Muito bem Finalmente Há muita esperança Esperada Primeira partida de treinamento Acho que está pronto Aí é a Jugu Ahá O que devo fazer Tenho estado nervoso Desde a última noite Que não acho que consigo fazer alguma coisa Bobagem Os outros clubes treinam Até ficarem fardos Muito bem Iremos jogar temperamente Com uma equipe de dois Não fique nervoso É uma maior chance De testar suas competências Por isso Vamos jogar E nunca Você ainda é um novato Ficaram louco Em uma parte verdadeira Então por agora É uma equipe de dois Entendeu Ok Ah Ah eles estão aqui Junte todo mundo E faça o aquecimento Então é o primeiro Treinamento aqui nosso E vai ser só Aqui ó Já estou aqui No controle aqui Vai ser só um treinamento Que isso Então toma lá Onde vai ser Onde vai ser Bloqueia Rapá Levanta Levanta É isso Ah que isso Eu já tinha apertado Ah faz tempo Ainda está devagar Ah Eu ia bloquear também Bora Bora Bloqueia Bloqueia Essa O cara não bloqueia Uma rapaziada Que isso Então Carregando Esse time aqui Levantou Aqui ó Levantou Mais uma Bloqueia É Vai Falando Do homem Aqui Vem sim A primeira Aqui Dois Três mil De ouro E fácil Foi fácil Esse treinamento Aqui Pode escudar Mais as coisas Aí Terminei aqui O treino E bora Agora Falar Com a Juke Muito bom Foi bem glorioso Para sua primeira Vitória Haha É a sério Ok O novato Comeu ganhando Certo Não é inacreditável Eu tomei conta disso Antes do tempo Foi nossa primeira Partida Por isso Vamos Brandos Com você Hum Haha Foi ótimo Para uma parte De treinamento Nós vamos jogar Com eles Na próxima semana Por isso Temos que Dar tudo Dar tudo Ok Ok Escola secundária De rabid Partida de treinamento Bora fazer aqui Rapaziada E bora que bora Nos esforçamos Tanto E mal Vencemos Por isso Escutar Que os adversários Foram brandos Conosso Machucou meu orgulho Errei E não é só isso Eles nem eram Jogadores Da escola Habit Principais Eles eram Os reforços Meu Deus Hoje estou lendo mal Então onde estavam Todos os principais Na escola De abarrotamento Estou vendo No final de contas É o período Dos exames Então as notas Acima do hobby Eu acho Bem Nós estamos todos Jogando voleibol Por diversão Não para Nos tornarmos Profissionais Por isso Não pode ser evitado Vamos esquecer Esse problema Do mundo real Para agora E vencer Essa escola Habit De segunda Categoria Bora pra cima Deles Peguei Levantou Ah Peguei Já era Aqui Mais um Ponto Para nós Toma Dá aquele Saque Normalzinho Aqui Peguei Nossa Foi uma pancada Agora pega Essa aqui Pega lá Também Minha Minha Ai Oxe O que foi Ah Que isso Peguei Levante Levante Agora Acabou Eu estou dizendo Rapaziada Não tem como Win E é isso O cara está imparável Vencemos lá Rapaziada E bora ganhar Mais 3.500 Aqui E bora Que voltar Outra partida Rida Talvez Consigamos Chegar Ao campeonato Nacional A este Ritmo Ainda Eita Chegou um Cara novo Aí Ainda não Sabemos isso Com certeza Gen Hey Como Tem Passado Senhor Você Você Não tem Vivido Em um Dormitório Desde que Mudou De escola Sim Mas por Vezes Volta ao Fin Semana Hey Principalmente Veja que Você Organizou um Globo De voleibol Em esse Lugar Aborrecido Isso é Incrível Como é Que você Encontrou Um Treinador Um Treinador Na realidade Nós Não Temos Um Eu Sou Treinador Oxi Hum Você Você Tem algum Problema Com Isso Eu Posso Não Parecer Mas Eu Era Um Seter É Uma Escola Secundária De Precidístico Ei Você Era um Anjo Jogador Estou Vendo Então Seja Nosso Treinador Hum Bem Tenho Que Foi divertido Ver você Jogando Voleibol E voltarei Pra ver Você Jogar Outra Outra Vez Já está De saída Temos Que organizar Uma partida Para nossos Clubes Jogarem Um Contra Outro Isso Pode Ser Um Pouco Difícil Hum Por que Porque Nós Estamos Em níveis Completamente Diferentes Bem Tentarei Regressar Frequentemente Ah O que Se Passa Com Isso Seria O Pior Hum Escola Preparatória Aparecimento Rapaziada Eu vou deixando Esse vídeo Por aqui Espero que Vocês Tenham gostado Não se esquece De deixar o like Se inscrever No canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhum vídeo Tamo junto Espero mesmo Que vocês Tenham gostado Tamo junto Valeu Falou É nóis E fui